Música Nós abrimos esta edição te mostrando que o show do cantor Zé Ramalho não aconteceu nesta sexta-feira em Patos de Minas. O evento foi impedido minutos antes de sua realização e só liberado após horas do horário que estava marcado. O show com a presença da cantora Lisandra e de Zé Ramalho estava marcado para as nove horas da noite e deveria acontecer na Praça Universitária do Parque de Exposições em Patos de Minas. No palco, os artistas alinhavam os últimos ajustes. Minutos antes do show, uma forte chuva atingiu o local e, para a surpresa de muitos, o inesperado. O evento não poderia acontecer no horário marcado. Segundo o Corpo de Bombeiros, por meio de nota, nesta sexta-feira, às sete horas da noite, as equipes procederam à interdição do evento, pois não havia sido regularizado previamente e não havia segurança para o público. Poucos minutos após as oito horas da noite, o mandado de segurança expedido pelo juiz Rodrigo de Carvalho, da 4ª Vara Cível de Patos de Minas, autorizou que o evento acontecesse. Mas a liberação só aconteceria após o Corpo de Bombeiros realizasse vistoria do local, pois faltava o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O juiz também considerou a realização de outros eventos no local e a expectativa gerada nas pessoas, mas também registrou que a situação era considerada extremamente embaraçosa. O Corpo de Bombeiros realizou a vistoria e desinterditou o local por volta de 11h30 da noite. Após isso, segundo a nota da corporação, o evento estava liberado para acontecer. O PROCON de Patos de Minas emitiu a seguinte nota sobre o ocorrido. Abre aspas. Considerando a não realização do show do cantor Zé Ramalho, previsto para acontecer na noite desse dia 1º de abril, no interior do Parque de Exposições, o PROCON Patos de Minas comunica e orienta todos os consumidores que adquiriram ingresso para o evento, que devem guardá-lo ou qualquer outro documento hábil à comprovação à aquisição. O órgão de proteção instaurará processo administrativo contra a empresa responsável pela realização do show, de modo a preservar o interesse dos consumidores lesados e aplicar, se for o caso, as devidas sanções administrativas. Fecha aspas. Por meio do Instagram, o cantor Zé Ramalho falou sobre o cancelamento do show. Segundo sua equipe, esse show foi inviabilizado por causa da chuva. O artista lamentou o ocorrido e ressaltou sua frustração pela não realização do evento. A nota segue falando que Zé viajou por 15 horas, ficou hospedado em um hotel de Patos de Minas, até que foi comunicado das impossibilidades técnicas e danos causados pela chuva. De acordo com a equipe, havia risco à sua integridade física e de toda a equipe, bem como do público se ocorresse a apresentação. A equipe do evento, em contato com a nossa equipe, disse que, abre aspas, na próxima semana iremos prestar os devidos esclarecimentos e asseguramos a todo o público que adquiriu o ingresso que o show será remarcado e desde já pede que as pessoas guardem os comprovantes da compra dos ingressos. Ninguém ficará lesado com o ocorrido. A produtora do evento, Camila Machado, reafirma o compromisso com a população. Fecha aspas. A gente muda de assunto agora porque acontece hoje a quarta edição do Pato Rock Festival. O evento está sendo realizado no Parque de Exposições e foi produzido por meio de recursos da Lei Aldir Blanc. Esse é o primeiro evento de rock presencial em Patos de Minas desde o início da pandemia e conta com seis bandas do município e uma de João Pinheiro. A repórter Ayandra Faria tem mais detalhes. Acontece em Patos de Minas a quarta edição do Pato Rock Festival. E aqui comigo o Anderson Pérez, que é o organizador desse evento. Anderson, quatro edições já. Então o evento já é bastante difundido, já é tradição aqui na cidade. É verdade. Estamos na quarta edição. Ficamos aí uns quatro anos sem fazer por conta de verba e por conta também da pandemia. Então ficamos um tempo inerte aí. E o que é o diferencial desse evento aqui que acontece em Patos de Minas? Olha, esse evento é um evento de música autoral. A gente costuma dar oportunidade para as bandas mostrarem o trabalho delas. E isso é importante para a cultura da cidade, que é difundida entre tantos estilos. E o rock também é um desses estilos? Com certeza. O rock sempre está aí, nativa, né? Não pode morrer. Tem muitos artistas bons aqui que ficam escondidos, né? Então não tem oportunidade de estar mostrando o trabalho. Então esse evento é uma porta inicial para as bandas começarem a mostrar seu trabalho. E esse ano tem um diferencial, você falando dessa questão da verba, que forçou vocês a pararem para o ano. Vocês recebem um incentivo cultural. E é uma forma do projeto de vocês também terem essa visibilidade da importância do que vocês realizam aqui na cidade. É, com certeza. Esse ano a gente foi contemplado aí pela Aldir Blanc, né? Que nos proporcionou a estar fazendo um evento num formato menor. Porque eram dois dias, né? A gente vai fazer só em um dia. Mas vai rolar, vai acontecer. São sete bandas que se apresentam, sendo seis de Patros de Minas, uma de João Pinheiro. E vai ter uma premiação para as três que forem mais votadas pelo público presente. Justamente. Essa votação vai ser online. Quem vier no evento, né? A gente vai estar divulgando o link para o pessoal votar na banda preferida. E aí, qual que é a premiação, então? A premiação vai ser R$ 500,00 em dinheiro. Para o primeiro lugar? Para o primeiro lugar. E um material de divulgação, né? Que é uma música gravada, editada, para a pessoa já começar a mostrar seu trabalho. E que seja sucesso, né? Pois é, e a única banda de fora que vai se apresentar hoje é a Sacânicos, de João Pinheiro. E aqui comigo o vocalista, o Renato. Renato, estou vendo que a sua letra aqui também é a Sacânica, né? É, então, a gente tem, assim, uma influência no punk rock babogã, né? Um som mais simples, assim, e... Mas tem umas letras que têm sentimento, no mesmo tempo sacanagem, né? E umas letras mais chiclete, né? Aquela que gruda na mente. Nosso objetivo é fazer um som autêntico, né? Estar aqui mostrando o nosso som pessoal, ver o que vocês vão achar. Também o objetivo do festival, né? Trazer músicas autorais, o trabalho que vocês realizam enquanto banda. E você acha que isso traz visibilidade para o trabalho realmente que vocês fazem, não atuando aí como cover, nesse mercado que se firma cada vez mais aqui na nossa região, que é muito conhecida por ser uma região muito sertaneja, né? É, então, eu sempre dei muito mais, assim, importância para as bandas que fazem o som autoral. Eu acho que é outra coisa quando você coloca uma coisa nova aí na música, né? A gente tem essa proposta aí de fazer um som da gente mesmo, de mostrar o que vem do sentimento da gente, da música da gente. Como que é o nome da música que vocês vão apresentar aqui hoje? Tem várias, né? Mas, assim, tem as minhas preferidas. Ponto Fraco, Antes de Seguir, Rainha do Desprezo. Tem várias músicas aí. Acho que vocês vão gostar. E, pelo que vocês têm acompanhado aqui na nossa região, eventos como esse, bandas que vocês gostam e também acompanham, isso tudo fomenta cada vez mais esse mercado de trabalho? Sim. Na verdade, a gente é músico por hobby, sabe? Ninguém aqui dá... Aliás, o nosso baixista, ele é da noite aí da música. Mas a gente tem mais a música como uma brincadeira, como um divertimento, né? Mas isso não deixa de... A gente dá, assim, muita importância para a música. E eu acho que o pessoal está de parabéns. A estrutura está muito bem montada, né? O lugar aqui é muito bacana, o espaço está muito bom. E só agradecer mesmo aí o pessoal que chamou a gente. Bem bacana. E olha só, um acidente registrado na noite de quinta-feira trouxe mais motivo de preocupação com o cruzamento em Patos de Minas. Diversos acidentes já foram registrados na rua Maranhão com a rua Dona Luísa. O último acidente registrado nesse cruzamento envolveu uma moto e uma caminhonete. O motorista da S10, um homem de 62 anos de idade, disse que seguia pela rua Dona Luísa e que parou no cruzamento para dar preferência para outro carro que seguia pela rua Maranhão. Quando esse veículo passou, o condutor virou na rua Maranhão e não percebeu que uma motocicleta estava vindo. A motociclista de 25 anos de idade não conseguiu frear e bateu na caminhonete. Eu vinha sair do posto, vim devagarinho. Quando cheguei aqui, vinha vindo um carro de lá para cá e como eu ia entrar para cá, tanto que o sinal estava ligado até a polícia chegar, aí que eu fui entrar eu deixei o carro passar. Quando o carro passou, eu só recebia o soco da moto. Eu acredito que atrapalhou a moça e eu também não vi ela porque o carro passou na frente. Eu parei para ele passar, porque eu ia entrar. E quando eu vi, eu recebia a colisão dela. A mulher foi socorrida pelo SAMU com suspeita de fratura e posteriormente foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. Mas esse não foi o primeiro acidente registrado no local. Bastante acidente. Particularmente assim, a gente vê acidente, a gente está aqui no comércio, pelo menos um acidente, dois por semana. Às vezes quando não tem um acidente por semana, você pega assim no geral no mês, tem mais de um. Então assim, é sempre com um acidente e às vezes pode até acontecer de ter uma vítima. Pegando algumas imagens, vão perceber que a velocidade não é compatível com a via. Aqui acidentes acontecem praticamente toda semana. No mesmo lugar, a placa te pare para quem trafega na rua Maranhão. Também há sinalização no chão, embora pouco apagada. Mas afinal, então qual seria o motivo de tantos acidentes? Quem vem da rua Maranhão, muitas vezes ele tem que avançar muito para chegar até a Dona Luísa para saber se está vindo o carro de um lado ou de outro. E isso acaba acontecendo no acidente. Outro motivo também é que quem está vindo da Dona Luísa, às vezes vem em alta velocidade. Carro, moto. Aí como esse condutor da rua Maranhão, ele avança... Por que ele avança? Porque geralmente, às vezes, tem carro próximo às esquinas. Aí ele não consegue ver quem está vindo. Aí ele vai um pouquinho, vai mais um pouquinho. Aí na hora que vê, já tem um carro em cima dele. É, às vezes, por falta de atenção do motorista, que tem sinalização. Mas eu acho que é uma esquina que merecia uma atenção maior da parte do trânsito de patos para ver se arrumava uma solução para diminuir essa quantidade de acidentes que tem aqui, sabe? E segundo Gullit, que mora próximo ao cruzamento há 20 anos, a situação era ainda pior quando a rua Maranhão era de mão dopla. A Maranhão, ela já foi de mão dupla. Aí era transtorno total, sabe? Porque você não sabia de onde que vinha. Aí era na Maranhão ir de volta, na Dona Luísa também ir de volta. Aí o acidente, aí era mais geral. Melhorou. Mas eu acho que ainda pode evoluir porque acidente, né? Pode ter uma vítima com morte. O próprio condutor da caminhonete, que se envolveu no acidente com a motociclista, no último dia 31, reclamou do cruzamento. Isso aqui eu já apreciei vários acidentes aqui. Eu acho que as autoridades, vereador, ninguém fazia um projeto e botou uma sinaleira aqui. Eu acho que tem que acabar com isso. Eu mesmo já apreciei muitos aqui. Eu já parei com o trânsito aqui com um acidente muito pior do que aconteceu. Diante disso, os moradores da região fazem sugestões para que o trânsito local melhore e que acidentes sejam evitados. No entanto, a gente não sabe qual é a melhor alternativa. Se o problema é realmente dos condutores ou se a prefeitura ou algum órgão pode fazer algo que pode ajudar. Por exemplo, um semáforo. A gente não tem um estudo que viabiliza isso. Mas será que um semáforo poderia contribuir? Então fica a pergunta. Cabe, assim, ao pessoal do trânsito analisar, ver se realmente cabe. Na Rua Maranhão, por exemplo, que é o pessoal que está vindo do sentido Lagoa, eu acho que dava para colocar um quebra-mola pequeno para o pessoal diminuir a velocidade. Porque às vezes tem sinalização, mas a pessoa vem e não percebe, não vê a placa ou não vê a pintura no chão e passa direto. Então, assim, 90% dos acidentes que tem aqui é realmente por falta de atenção do motorista e imprudência também, sabe? O trânsito de Patos é um trânsito que não foi projetado para ter o volume de carros que tem, que anda aqui, né? Então, assim, eu acho que mais o motorista tem que ter um pouquinho mais de educação, sabe? E dirigir mais pelo trânsito, não dirigir pensando nele. Então, assim, você tem que dirigir com prudência aqui em Patos. Ainda hoje, os dados da Covid-19 e pandemia podem voltar a ser considerada epidemia. E agora há pouco, o Atlético venceu o Cruzeiro. O placar final ficou em 3 a 1. Assim, o galo se sagrou tricampeão mineiro. Em Patos de Minas, os rivais se uniram e torceram. O momento também fomentou a economia local. Olha, o grande dia da final, né? E a expectativa é para o resultado. O Atlético fez a melhor campanha nos pontos corridos. Melhor campanha aí na história do campeonato. E o Cruzeiro vive a melhor fase desde o rebaixamento. Então, é o duelo mesmo clássico que termina com esse jogo emocionante. Aqui comigo, o Simbal. Simbal, o que representa essa final para você? Essa final para nós hoje é vitória do galo, com certeza. É mostrar um trabalho bom que está sendo realizado desde o 2020. Aí, da galo! E para você, qual é a expectativa desse jogo? A expectativa é 6 a 1 de novo. 6 a 1 de novo no galo. Zero! Cima 10, Cruzeiro! Que não! Olha, nesse momento vale a rivalidade, vale a brincadeira. Mas é bom chegar aqui com os amigos, aproveitarem. É uma rivalidade saudável? É saudável? Saudável demais. Saudável demais. A expectativa é saudável, é vir cá, torcer e curtir. Se deu ruim, vamos embora para casa, cabeça erguida. Se deu bom, vamos embora de novo, cabeça erguida. Sem briga, sem nada. Só na paz. Classe da paz. Sei, bom jogo. Então, e aqui comigo o Breno, que é o responsável pelo bar que nós estamos. Breno, movimentos como esse, dia de jogo, traz uma rivalidade saudável para o bar e, ao mesmo tempo, aumenta o trabalho aqui de vocês? Perfeitamente. É um atrativo a mais que a gente tem no bar já. Isso já é uma tradição nossa aqui, todos os jogos de futebol, principalmente cruzeiro, atlético, mais tarde tem o Flamengo, amanhã tem o Palmeiras e São Paulo. A gente sempre faz um aconchego diferente aqui, um negócio com nível, sem problema nenhum, com bastante tranquilidade. O pessoal curte a gente aqui. Eu estou vendo que vocês estão trabalhando para servir as mesas, aquela bebidinha aperitivo, deixando o esquema preparado aí para eles acompanharem o jogo na televisão. Mas durante esse período, você e os seus funcionários também conseguem parar para ver o jogo, para torcer ou não dá tempo? Não, a gente dá uma olhadinha, né? Aqui o futebol está no coração do brasileiro, né? A gente sempre dá uma olhadinha. E pode declarar a torcida? Oi? E pode declarar? Pode, a gente é bem democrática aqui. Eu sou cruzeirense, como o Ilmias falou, né? Tem atleticano amigo da gente. Não tem problema nenhum, não. É um clima muito amigável e amistoso. Pois é, Matheus, esse foi o clima da tarde desse sábado. Muitas pessoas aí nos bares acompanhando esse jogo entre atlético e cruzeiro, que é um clássico, né? Terminando aí com essa grande final. Pois é, André, e haja coração, né? Como já diria Galvão Bueno. 3x1 para o Galo. O Galo, então, se sagra tricampeão em cima do seu maior rival, que é o Cruzeiro. Infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu vencer aí no final do jogo. Ele marcou o seu gol ali de honra. Então, placar final 3x1 para o Galo. E olha só, o concurso 2468 da Mega Sena, que será sorteado daqui a pouco, pode pagar o prêmio de 120 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas. O último concurso, na quarta-feira, não teve ganhador das dezenas e o prêmio ficou acumulado para hoje. A aposta simples, para você ter uma ideia, custa 4 reais e 50 centavos. E a chance de ganhar é, ganhar, né, na verdade, essa chance com aposta simples é 1 em 50.063.860 apostas registradas. A aposta máxima de 15 números dá uma chance de 1 em 10.003. Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar da Covid-19. Porque nas últimas 24 horas, o país registrou 205 mortes pela pandemia. Com isso, a média móvel de... Então, como a gente pode acompanhar, então, o Brasil registrou 205 mortes nas últimas 24 horas pela doença, totalizando 660.065 mortes. Vou repetir para você, 660.065 mortes desde o início da pandemia aqui no Brasil. Agora os dados de Minas Gerais, porque o Estado registrou 30 mortes e 2.949 novos casos da doença, também nas últimas 24 horas. Veja só. Os dados foram apontados pela Secretaria de Estado de Saúde no Boletim Epidemiológico deste sábado. Desde o início da pandemia, Minas já contabilizou 60.909 óbitos e 3.332.400 casos de contaminação do novo coronavírus, sendo que, deste total, 3.218.990 casos são considerados recuperados. Atualmente, 52.501 pessoas estão em acompanhamento, que são cidadãos que ainda estão em tratamento ou que o registro ainda não foi feito pelas Secretarias Municipais de Saúde ao governo mineiro. Bom, nós estamos ao vivo, são 7h23 neste momento. Vamos ver, então, os dados da Covid-19 em Patos de Minas. Os números são do painel coronavírus, que nos informa que nós temos 39 pessoas que estão com a doença ativa se recuperando em casa, 586 óbitos, 31.239 casos confirmados desde o início da pandemia. Deste total, já são considerados recuperados 30.613. Temos uma pessoa de Patos de Minas internada em leito clínico. Logo abaixo, aí na sua tela, mostra a ocupação de pessoas fora de Patos de Minas internadas aqui no município. São duas em leitos clínicos e uma em leito de UTI. E olha, o Ministério da Saúde pode anunciar o fim da pandemia no Brasil, mudando assim o status da Covid-19 para endemia no país, o que iria significar, na prática, a renovação, ou revogação, melhor dizendo, das medidas restritivas adotadas desde 2020. Mas especialistas ainda avaliam com preocupação o rebaixamento da classificação da doença para endemia. O avanço na vacinação contra a Covid-19 tem produzido um cenário de otimismo com a queda no número de óbitos e também de casos registrados da doença. O sistema de saúde não enfrenta mais o risco imediato de sobrecarga e, com isso, algumas medidas de prevenção foram flexibilizadas. A última delas foi o uso de máscaras em ambientes abertos, o que traz uma sinalização de retorno à normalidade. O governo brasileiro, inclusive, estuda rebaixar a classificação da Covid-19 para o status de endemia. Mas será que, na prática, o comportamento do vírus aponta nessa direção? Nós não podemos dizer que nós estejamos numa endemia ou que vamos caminhar para ela. A incerteza em relação ao futuro do comportamento desse vírus ainda é muito grande. É importante que a população tenha em mente que, ainda que a doença seja classificada como endemia, o vírus ainda continua circulando e o nosso grande problema, a nossa grande preocupação hoje são as variantes. Então, os nossos olhos vão passar a se voltar para aquelas nações que estão com a cobertura vacinal ainda em baixa, porque os óbitos vão continuar ocorrendo, mas provavelmente em populações mais vulneráveis. A definição de uma doença como pandemia é feita pela Organização Mundial da Saúde e tem como critério a disseminação para todos os continentes. Também existem as endemias, epidemias e surtos. As epidemias não atingem níveis globais e podem abranger diversas regiões, estados ou cidades. As endemias acontecem em regiões localizadas e com um número de casos esperado e estável ao longo do tempo. Já os surtos aparecem com avanço rápido e em uma região limitada. Uma doença endêmica que nós temos é a dengue. Nós temos dengue o ano todo, com um aumento maior nos períodos que seguem-se a chuva. O modo como as doenças são classificadas também serve para direcionar as formas de monitoramento e a condução das políticas públicas para o enfrentamento. No caso da Covid-19, ainda que não exista uma definição clara sobre como será o comportamento do vírus no futuro, nem sobre qual a nova classificação da doença, as medidas de proteção seguem as mesmas e são de grande importância para o controle de casos. As medidas são as mesmas, sendo endemia ou epidemia e, portanto, a responsabilidade de cada um é que vai fazer com que o problema fique estabilizado no menor nível possível. Além disso, vacinar-se. É fundamental que as pessoas se vacinem contra a Covid e se vacinem contra todas as outras doenças evitáveis por vacinas. A grande lição que a pandemia está deixando para nós é que nós devemos viver em comunidade, um cuidando do outro. Então, quando eu me adequo às medidas de controle, quando eu cuido do meu espaço, quando eu opto por fazer a higienização das mãos adequadamente, eu estou contribuindo para o bem-estar coletivo e agora nós vimos para o bem-estar mundial, porque tudo isso começou num ponto local e acabou se espalhando pelo mundo. Então, todos nós estamos interligados. Daqui a pouco você vai ver as vantagens e os hábitos adquiridos por meio da literatura. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A Associação Esperança Azul promove paradas de conscientização no Centro de Patos de Minas. Hoje, também é o Dia Internacional do Livro Infantil. Por trás de páginas bastante ilustradas, os livros promovem uma viagem ao mundo totalmente lúdico. Aos oito anos de idade, a Esther já leu 58 livros só em 2020. Depois disso, a Esther leu 48 livros em 2021 e continua contabilizando marcas invejáveis. A vontade da menina pela leitura impressiona e deixa muito adulto assíduo na leitura no chinelo. Adoro ler livros. O livro para mim é um tesouro, porque ele enriquece a minha imaginação. Ele tem histórias novas, mundos novos, personagens novos. O pai Emanuel é um grande incentivador da leitura na vida da filha. A importância de incentivar a leitura na infância é porque a literatura é uma das artes clássicas. E a arte tem como objetivo ajudar na formação da alma humana. Então, quando a criança tem contato com uma boa literatura, ela vai encontrar situações nos livros onde ela vai poder se compadecer. Ela vai ser encorajada diante de situações que os personagens vivenciam, que provavelmente ela também vivenciará. Então, é muito importante a criança ter contato com boa literatura na infância. O outro filho de 5 anos, do Emanuel, também está sendo influenciado a seguir os passos da irmã. O Timóteo, que está com 5 anos, está sendo alfabetizado pela minha esposa. Ele ainda não consegue ler um livro inteiro, mas ele já está lendo sílabas simples e consegue ler frases inteiras. Mas, no dia a dia, a Esther pega livros para ler para ele. Acaba que ele vai ouvindo. O Esdras também, que vai completar seus dois anos, já tem o hábito. Na verdade, ele gosta de vir aqui, pegar alguns livrinhos, ficar vendo as imagens. Eu leio para eles, a minha esposa lê para eles também. Então, acaba que eles já estão familiarizados com a leitura. Muitos escritores têm investido em livros infantis. O livro de João, feito pelo escritor Lívio, foi lançado em 2018 e é bem interativo. Além dos poemas, o exemplar é todo ilustrado, com desenhos que ele mesmo criou. A leitura é leve, mas, à medida que eu ia escrevendo, eu tive a intenção de fazer o que eu chamo de dar piscadelas para os adultos. Então, em essência, é sim um livro infantil. Esse era o projeto o tempo todo e foi o projeto que eu tentei executar. Mas, na medida do possível, eu tentava fazer com que os adultos fossem, digamos, contemplados também. Então, é um livro infantil? É. Mas, ao mesmo tempo, eu tento dialogar com a maturidade e eu tento dialogar com a malícia dos adultos também. Lívio afirma que o livro é totalmente lúdico, interativo. Eu espero que se divirtam. A intenção era escrever um livro profundamente lúdico, um livro que fosse leve e um livro que tivesse senso de humor. Ser diferente é normal. Perceber o mundo de formas variadas pode ser enriquecedor. Por isso, no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, a gente te convida a essa reflexão. Os gêmeos Gabriel e Alice têm seis anos. Eles apresentam o espectro autista em diferentes graus. Um desafio para a mãe, a Raquel. As mães, quando elas sabem o diagnóstico, do diagnóstico da criança, eu acho que a primeira opção é aceitar. Aceitar o diagnóstico. E porque só assim as mães vão conseguir correr atrás do direito, né? Entre tantas incertezas e descobertas, a Raquel não teve dúvidas quando colocou os dois filhos para praticar esportes. E olha aí a Alice na trave da ginástica olímpica. E para, junta o pezinho, dá um pulinho. No lugar. O olímpico no lugar. Aí. Os exercícios ajudam a menina a desenvolver o equilíbrio, a força e a coordenação motora. O Gabriel escolheu o judô para se exercitar. Um. Dois. Então a atividade física para eles é importantíssima para a sociabilização. Além de trabalhar a parte do equilíbrio, a parte da coordenação motora. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo. No Brasil, são pelo menos 2 milhões. Uma a cada 59 crianças apresentam traços do transtorno. A forma de se diagnosticar o autismo mudou muito ao longo dos últimos 40 anos. O que possibilita descobrir cada vez mais cedo o transtorno. A gente sabe que o diagnóstico precoce, intervenção precoce, especializado e intensiva tem um impacto de longo prazo muito positivo neste prognóstico. Então a gente precisa lutar para que essas condições de acesso ao diagnóstico e à intervenção aconteçam no nosso país. Porque infelizmente ainda não acontece. Então as crianças são diagnosticadas em média aos 6 anos de idade. A especialista também alerta que o autismo não tem cura e chama atenção para as falsas informações que circulam na internet e nas redes sociais. Toda semana aparece um tratamento milagroso e muitas vezes eles são perigosos. Então é muito importante que a gente desmanche esses mitos, traga essa informação de que o autismo não tem cura e tudo bem. É uma forma de funcionar no mundo. A gente precisa eliminar as barreiras sociais que dificultam a vida da pessoa com autismo em suas famílias. E para enfatizar a importância da conscientização, a Associação Esperança Azul promoveu uma manhã com muitas informações. Em uma das avenidas mais movimentadas de Patos de Minas, um grupo de voluntários panfletava. Quem passava pelo local viu anúncios sobre o dia que é dedicado exclusivamente para conscientizar as pessoas que ainda não conhecem o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa na gestação e que vai dar seus sinais iniciais na primeira infância. Hoje, dia 2 de abril, nós comemoramos o dia mundial da conscientização do autismo. Ainda por mais que tenha sido falado, que está na mídia isso, que a gente tem procurado levar, ainda tem muita gente que não conhece o que é o autismo. Muita gente que pensa que o autismo é uma doença, o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno, é uma maneira diferente que o nosso cérebro funciona. Então, as crianças que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista, o cérebro dela funciona um pouco diferente do que nós consideramos normal. A panfletagem sobre o dia mundial de conscientização do autismo aconteceu aqui nas ruas do centro de Patos de Minas. Toda essa ação de entregar uma simples folha de papel representa muito para a associação. A intenção da associação é que as pessoas pelo menos leiam a primeira página e possam se orientar sobre o tema de que lugar de autista é em todo lugar. Esse é o tema da campanha deste ano. Hoje, inclusive, nós conhecemos um pai que foi pelas redes sociais que viu que nós estaríamos fazendo essa ação aqui e veio participar conosco, que ele tem um laudo recente que o filho é autista. Nós fizemos também um workshop na segunda-feira e descobrimos que a mãe do DJ que estava lá de 64 anos descobriu agora também que é autista. Nós temos no nosso evento aqui uma mãe, a Nayara, que ela é formada em direito, é mãe de duas crianças autistas e tem três meses que foi laudada como autista também. Então, isso é para vocês verem que autista, ela consegue ter uma vida normal. Depende do nível dela e a estimulação. Nós temos três níveis de autismo. O nível 1, 2 e 3. O Rodrigo viu que aconteceria o evento no centro pela NTV. Ele é pai de autista e diz que se sentia sozinho antes de conhecer a associação. O que chamou a atenção da Cleide foi a boa vontade do rapaz, que veio até o centro e também ajudou na panfletagem. O autismo, ele não tem rosto, ele não tem face. E eu, por ser imaturo, não ter conhecimento dessa doença, pai, primeira vez, eu fiquei preocupado em não conseguir dar esse apoio que ele necessita. Então, eu comecei a acompanhar a associação agora há poucos dias. Não existe manual para o autismo, existe pai que não desiste. E eu sou mais um desses, eu quero poder estar sendo mais um para somar com a comunidade. É com o nosso país, primeiro começa na nossa cidade, na nossa casa, esse acompanhamento, para depois a gente poder ajudar quem está lá fora. A Associação Esperança Azul luta pelos direitos dos autistas de maneira gratuita em Patos de Minas. A presidente conta que a associação está de portas abertas para atender a toda a comunidade. A Associação Esperança Azul é a associação que tem em Patos de Minas que representa os autistas, que luta pelos direitos dos autistas, que a gente briga para conseguir recursos, para fornecer terapias. É uma associação totalmente gratuita que está ali para acolher, para informar, para direcionar para médicos que têm especialização em autismo, fornecer as terapias e dar uma melhor qualidade de vida para todos os autistas de Patos de Minas. Então você, que tem a suspeita, que acha que seu filho pode ter alguma coisa diferente, o seu vizinho, o seu amigo, o seu primo, o seu conhecido, e acha que ele pode ser autista, entre em contato com a Associação Esperança Azul. Nós estamos situados ali na rua Dona Luísa, 770, o telefone é 9772-7718. Venha conhecer um pouco mais sobre o autismo, venha conhecer a nossa luta, a nossa causa, venha fazer parte dessa causa que nós precisamos de você para estar contribuindo conosco. Ainda hoje, o Brasil é o quinto país com o maior número de idosos no mundo. Com mais de 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos, o Brasil já é o quinto país com o maior número de idosos no mundo. E essa população só tende a crescer, assim como as pesquisas que visam melhorar a qualidade de vida e a acessibilidade dessas pessoas. Um estudo pioneiro visa a realidade virtual para identificar as necessidades dos mais velhos e, a partir daí, propor soluções para a independência e autonomia deles. Beth ainda é nova, mas já sente que às vezes se distrai facilmente. Mesmo eu sendo relativamente jovem, eu acho que no momento atual dessa pandemia, com esse isolamento, um dos fatores importantes é o da memória. A gente sabe que com o processo de envelhecimento, a gente perde algumas funções. Funções cognitivas, funções motoras. Então, por exemplo, os idosos têm às vezes problemas de atenção, problemas de memória, problemas de atividades motoras no dia a dia que tem que resolver, problemas dentro de casa. São vários fatores que levam a essas alterações, tanto no sistema nervoso central, como diminuição de neurônios, diminuição da capacidade de transmissão, comunicação entre os neurônios, e também questões mais periférias, como perda na acuidade visual, na parte auditiva, na parte tátil. Somado, isso tudo, ele tem essas perdas, né? Para manter a mente ativa, é preciso treino. E é por isso que agora Beth está treinando a memória sim, com realidade virtual. Ela é voluntária em um estudo da UFMG que está usando a tecnologia para ajudar pessoas com idades entre 60 e 80 anos a ter mais qualidade de vida. Uma coisa interessante é que a gente sabe que o cérebro é plástico. A partir de determinadas estimulações, ele pode se reorganizar. Então, nós temos envolvido terapias, métodos, treinamentos, o próprio exercício físico é um bom estímulo para o cérebro. E, mais recentemente, a gente tem tentado entender essas questões de intervenção usando o ambiente virtual, que a gente consegue simular ambientes muito complexos, com funções cognitivas bem direcionadas para cada problema, ou cada aspecto específico de determinado idoso, né? Então, com esse projeto, a gente busca investigar isso, usar um treinamento cognitivo e motor, que é utilizado em um ambiente de realidade virtual imersiva, de forma a trabalhar questões como atenção, orientação espacial, função motora fina, onde tem um agarre. E a gente construir ambientes onde planejamento, monitoramento dos movimentos sejam treinados e a gente tem a expectativa de que isso impacte na vida diária desses idosos. Um dos ambientes é um quarto com guarda-roupa. Os voluntários devem organizar os sapatos obedecendo a sequência solicitada, por cor ou por tipo, por exemplo. Já na cozinha, devem selecionar os alimentos pedidos e colocar em ordem para preparar uma determinada receita. Enquanto isso, a capacidade de resposta cerebral e o nível de esforço para realizar as tarefas são analisados por meio do eletroencefalograma. A primeira etapa da pesquisa já foi concluída. A proposta, na verdade, é ver a usabilidade desses sistemas e a aceitabilidade, ou a motivação, se existe ou não, do idoso em usar essas interfaces. Então a gente comparou com adultos para testar a própria interface e comparamos para ver como esses idosos iam se comportar nesses ambientes. Olha, eu nunca tinha tido acesso à realidade virtual e foi uma experiência bastante interessante e desafiadora. A próxima etapa do estudo será um treinamento com cerca de 30 idosos por 10 dias. O objetivo será avaliar se no final do período houve aprimoramento cognitivo e motor dentro dos ambientes desenvolvidos. Os testes estão sendo feitos no metaverso, um termo usado para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. A ferramenta já tem boa aceitação na área de entretenimento e agora poderá ser aplicada à saúde para reduzir custos e alcançar mais pessoas. Você pode criar um cenário que é mais adequado para um determinado tipo de tratamento ou intervenção para aquele usuário e você também pode colocar as pessoas em cenários distintos sem que elas precisem viajar até o local físico para estarem ali e terem aquela sensação. Um dos grandes benefícios é que agora a pessoa vai poder, por exemplo, fazer exercícios e ter sensações que ela só teria se ela tivesse, por exemplo, em uma clínica que não existe ou não tem nenhuma próxima da residência dela. Então isso poderia, isso, isso, uma das coisas que a gente ganha com isso é que primeiro os tratamentos e o acesso aos tratamentos, eles ficam facilitados e o tratamento fica mais barato, né, e muitas vezes a gente passa a possibilitar que pessoas que não teriam acesso a determinados tipos de tratamento ou locais agora passam a ter. E milhões de brasileiros estão de olho nas informações sobre o dinheiro esquecido nos bancos. É preciso cumprir um ritual para ter acesso aos valores que envolvem o uso de recursos tecnológicos. E muita gente está reclamando dessa complexibilidade, especialmente os idosos. Aliás, para eles o mundo digital impõe uma série de dificuldades. Por isso, essa população fica dependente de outros para ter acesso a serviços básicos, como retirar, por exemplo, uma fatura. É o que chamamos de exclusão digital dos idosos. Bete ainda é nova, mas já sente que às vezes se distrai facilmente. Aposentado há 20 anos, seu Moacir trabalhou em empresas do setor metalúrgico e mecânico. Ele não tem computador em casa e tem muitas dificuldades para acessar e pagar as contas pela internet. Em julho do ano passado, por causa das dificuldades em lidar com o digital, ele não conseguiu receber o dinheiro da aposentadoria. Cheguei ao banco, caixa 24 horas, fiz, digitei, até que na hora que eu digitar deu certo. Mas depois, o caixa engoliu o salário e não devolveu. Fiquei esperando e não saiu. Mas não tinha o que fazer, porque por enquanto ali, através da máquina, a gente não consegue fazer nada. Nem tinha quem me ajudasse. A associação presta serviços como assistência jurídica e previdenciária a cerca de 150 aposentados. Em torno de 90% estão excluídos ou têm enorme dificuldade com o mundo digital. A maioria deles tem esse tipo de problema. Por exemplo, vão acessar o INSS para N questões de aposentadoria, para questões de... pagamento, de fazer alguma coisa, eles não conseguem. Eles vêm aqui e a gente dá o suporte para eles. E esta exclusão digital dos idosos foi até o tema de uma pesquisa feita pelo SESC de São Paulo e a Fundação Perseu Abramo, nas cinco regiões do país. O levantamento mostrou que o acesso dos idosos ao ensino médio mais do que dobrou nos últimos 15 anos. Mas, em contrapartida, menos de 20% dos que têm mais de 60 anos admitiram fazer o uso efetivo da internet. Ainda de acordo com o levantamento, 72% da população da terceira idade nunca utilizou um aplicativo e 62% nunca usa as redes sociais. De acordo com o Procon Assembleia, as empresas que optam em enviar seus boletos de cobrança apenas da forma digital estão agindo de forma abusiva com o consumidor, seja ele idoso ou não. Então, nós estamos diante de uma situação de que não é ilegal esse envio pelo e-mail, podendo haver possibilidade de uma cobrança, se for pelos correios, mas nós temos que tentar sensibilizar as empresas no seguinte sentido. Não pode se obrigar o consumidor a receber apenas por e-mail. Isso, no nosso ponto de vista, seria uma prática abusiva, condenada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, só temos e-mail, é a única possibilidade, não há o que fazer. E isso, no nosso sentido, é abusivo, principalmente por não termos um público consumidor ainda que tenha acesso, como eu disse, digital, uma inclusão digital não só na compra dos aparelhos digitais, como também na educação digital, saber lidar com os aplicativos e com a informática. A falta de políticas públicas de inclusão digital para a terceira idade também causa abandono social, além de atrasar e prejudicar o país na visão deste especialista. Hoje a gente passa por um certo hiato, temos algumas iniciativas localizadas para escolas, por exemplo, mas população como um todo ainda falta bastante política direcionada, principalmente para barateamento, mas sempre educação, isso é importante. A gente fala de questões do uso seguro de internet, então não é só você fornecer o acesso ao dispositivo, mas também educação para que as pessoas possam utilizar o melhor da internet sem que os riscos que existem se transformem em danos para essas pessoas. A exclusão do aposentado é por falta de interesse da sociedade. Eu acho, enquanto sociedade, nós tínhamos que ter um olhar mais humano para o idoso, porque ele está em casa, muito a família não ajuda, porque também a família também é muito responsável por isso, muitas das vezes os familiares não dão essa ajuda, não interessa, não quer saber dos problemas daquele idoso que ali frequenta. A gente trabalha com o aposentado e as pessoas não têm interesse no aposentado, então para a gente conseguir algo é muito difícil. Um dos maiores lagos artificiais do mundo, o Furnas, no sul de Minas Gerais, é um dos pontos turísticos imperdíveis para quem ama o contato com a natureza. No total, 34 cidades são banhadas pelo lago, com belíssimas paisagens. Chamado Mar de Minas, Furnas foi notícia nacional depois do dia 8 de janeiro, quando um grande acidente nos cânions de Capitólio resultou em 10 mortes. Nesta semana, foi anunciada a reabertura do turismo na região, seguindo vários protocolos de segurança. Bem-vindos a Capitólio, no sul de Minas, que fica a pouco mais de 280 quilômetros da capital. A pequena cidade, que tem cerca de 8.500 habitantes, na época de férias e nos feriados, chega a atrair cerca de 20 mil visitantes. Eles se hospedam nas várias pousadas da região. Para o turista que tem condições, o luxuoso bairro de Escarpas do Lago é a opção. Um balneário que concentra cerca de mil casas, às margens do Lago de Furnas. Os passeios, os atrativos turísticos, a hotelaria, a gastronomia, os restaurantes e bares. Então a gente calcula aí cerca de 70% da renda do município é gerada em torno do turismo. E pelas contas do município, cada turista costuma deixar por aqui cerca de 500 reais em média por dia. Vamos então saber por que a região atrai tantos visitantes. Primeiro vamos conhecer a paisagem Vista de Cima. Nossa aventura requer um passeio na atração 4x4. E lá vamos nós para vencer os obstáculos da estrada de terra. E depois de pouco mais de 40 minutos subindo na atração do 4x4, a gente chega até este ponto aqui. São cerca de 1240 metros de altitude, o ponto mais alto da região. E lá embaixo a paisagem deslumbrante da represa de Furnas, que também ficou muito conhecida como o Mar de Minas. E nosso guia é o Danilo, que conhece na palma da mão a região de Furnas. O passeio que começa pela manhã geralmente vai até o fim da tarde. Se quiser levar uma água, um refrigerante, alguma coisa, né, para estar se alimentando devido ao tempo do roteiro. A gente também faz parada para almoço. Hoje os preços estão virando, girando aí em faixa de 150, 170 reais por pessoa, dependendo do roteiro que a gente se faça. Agora, vamos conhecer todas essas maravilhas bem de perto. Ou melhor, passeando pelas águas de Furnas. O nosso ponto de partida é a Marina do Rio Turvo, onde ficam as agências especializadas no passeio e muitas lanchas e barcos. Este passeio pode durar até um dia inteiro, dependendo da curiosidade do visitante, e pode custar até 150 reais ou mais por pessoa. Embarcamos nesta lancha com turistas de São Paulo, do Sul e do Centro-Oeste do país. Em poucos minutos, vamos contemplando esse mundão de água doce. Paisagens que vão ficar, para sempre, registradas na memória e nas fotos. Esta aqui é a primeira parada do passeio, a parada da Lagoa Azul. Uma parada muito apreciada pelos turistas. É que aqui eles podem descer e apreciar a bela paisagem, além de entrar na água. Temperatura da água, 15 graus. Vamos lá? Difícil resistir ao convite dessas águas cristalinas. E volta e meia, também nos deparamos com o trabalho de ronda permanente e fiscalização da Polícia do Meio Ambiente, para coibir a pesca predatória em toda a extensão do lago. Quem vem para a atividade pesqueira, verificar primeiro o ordenamento de pesca. Ver o que pode pescar, com o que pode pescar, qual a classificação, se é profissional, se é amador. Respeitar as normas. O passeio encantado continua. Também inclui paradas em bares, restaurantes localizados às margens do lago. Maravilhoso. Essa natureza aqui é espetacular, provando que o Brasil, cada cantinho que a gente tem, é um lugar mais bonito que o outro, né? Este casal veio de Goiânia, viajou mais de mil quilômetros até Capitólio, para conhecer a região de Furnas. Para eles, é preciso preservar tanta beleza. Isso aqui é uma prova real de que, se o homem não interferir negativamente, a natureza nos permite desfrutá-la e ter umas opções muito bacanas da gente passar com a família, igual está acontecendo aqui hoje. A preocupação do casal goiano procede. Nos últimos anos, o lago de Furnas tem sofrido com a baixa das águas. Em épocas mais secas, elas chegam a ficar até 10 metros abaixo do nível considerado normal. Situação que levou as águas de Furnas a serem consideradas patrimônio de minas. O tombamento pode garantir que o recurso natural não se esgote pela exploração desmedida. Um projeto que, com certeza, irá preservar os encantos de uma região que ainda é pouco conhecida pelo turismo nacional, mas que, quando descoberta, emociona. Esse acolhimento mineiro, essa coisa de conversar, de curtir, essa interação é muito bacana que a gente não tem pra lá. Então, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda Capitólio, ou Sul de Minas, ou Minas Gerais, venham. Vocês vão gostar bastante. E isso que a gente tem aqui, não tem em outro lugar, não. E quem disse que Minas não tem má? Reveja a nossa programação no patosjá.com.br e pelos dois aplicativos NTV e Patos Já, que já estão disponíveis na loja de aplicativos do seu celular. Obrigado pela sua companhia, bom final de semana, juízo, e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto